Fica Fala com o Veneza Só choro em filmes de animação Por isso é que eu não vejo filmes de animação com as minhas filhas Porque eu choro Baba e Ranho Eu há uns tempos estava a ver um filme de animação Com a Maria Rita que tem 4 anos Estávamos a ver o Nemo Os dois Portanto estás a ver o Nemo, no fim encontra o pai O Nemo encontra o pai A minha pequenina está ao meu lado e começa a dizer Oh pai Parece que eu estou a ver isto mas parece que estou a ficar Muito feliz por ver isto É engraçado como ela nem sequer estava a compreender a emoção Que estava a ter ela Parece que estou a ficar muito contente de estar a ver isto e de repente Não estou muito triste E ele começa, eu sei filho também E começávamos os dois a chorar Chorávamos os dois No outro dia foi a Rapunzel Eu entrei, cheguei a casa, vi para aí 30 segundos da Rapunzel, uma cena Em que ela reencontra também os pais Depois eles reencontram sempre os pais É sempre uma merda Reencontram os pais Ela reencontra os pais Nem sempre a Bambi e mataram-lhe a mãe Pois, olha mas já dá para chorar Choraste a ver a Bambi também? Não vi o Bambi, nunca vi o Bambi E viste o Up O Up eu estive quase a chorar no Up É pá, o Up, por exemplo Não vi o Toy Story 3 porque sei que é daquilo é terrível O Toy Story 3 dá para chorar? Acho que sim pá Acho que é o 3 que dá para chorar O que acontece no 3? Porque o puto vai para a universidade e não sei mais o quê Ah vi, não chorei Eu só chorei, estive quase a chorar no Up É pá, eu choro Quando morreu a senhora, a mulher do velho Chorem todos Ou então, por exemplo Olha, conhece um filme que é o Wong Bak? Porrada? Sim De Muay Thai? Sim Tu choraste a ver esse filme Chorei a ver o Wong Bak É bem, não acredito É verdade O 2, o Wong Bak, aqueles são 3 Sim O 1 não, o 1 é engraçado, é divertido, é assim Mas o 2, que é tipo uma viagem ao passado É tipo, é outra personagem Uma cena no fim Que ele descobre que o gajo que o criou Foi na verdade o indivíduo que matou o pai dele Ih, que coisa que eu não sei a ver É pá, tu não podes chorar, nem acredito É verdade, juro, juro Van Damme, choras com os filmes do Van Damme? Van Damme, deixa-me ver se chorei com algum Não sei Vinha sempre essa história O irmão correu e ele vai para o Engar Não, mas o Van Damme é muito mau E Steven Segal é uma merda É um mau ator dramático Pois Mas por exemplo, no Rambo Não é se está lá no Prisioneiro Aquele Que ele vai Ele se está lá no Prisioneiro, não Aquele que ele acaba A última cena ele Na esquadra de polícia Está lá encurralado Tem que ser logo o primeiro Pois, é o primeiro É o primeiro que ele depois Forge para o mato Exatamente, exatamente Nesse, quando ele também está aí preso Eu também comecei a chorar Eu assim, eu deixei o Rambo em paz Ele só quer ser feliz Deixa-me ir embora Peraí, eu vou dar de barato, ok É verdade, juro Vou acreditar nisso Agora, nos outros filmes que é suposto chorar Sei lá, um filme aí Sei lá, lixa de Schindler Não Não Se calhar é porque sou nazi Ah, pronto Se calhar é por causa disso Não, não No final até te levantaste e boteaste de palcos Ah, morro Ah Não, não, porque eles chafam-se Os judeus chafam-se Chafam-se bastante Peraí, tu não choraste naquela parte Em que vieram os judeus Que efetivamente tiveram Não, pá, fico bem incomodado Com as pedras Sim, fico incomodado Mas não choraste Não sentiste um nozinho na garganta? Sim Uma voz embargada? Ah, sim, mas não choro Não choro Tu só vertes lágrimas Sim Com o Rambo E... E filmes de animação Estimados malucos Você já viu uma festa mais maneira Somersby Olha só a chinesinha quebrando gelo Chegaste a ir à tropa? Não fiz tropa Eu também não 1974, excesso de contingente Foi mesmo inapto Mas foi o melhor de tudo Mas foi a minha inspeção A minha inspeção A minha inspeção A minha inspeção foi daquelas duas horas Que eu cheguei lá E eu tinha um problema Tinha aqui uma... Tinha ainda Tinha uma hernia Sim Mas não era nada especial Eu fui lá E veio os exames E basicamente Eles olharam para a minha altura Perguntaram-me Quanto é que eu calçava E eu disse 47 E eles fizeram-me assim Ei Não temos botas para este gajo Não temos botas para ti Nem falo das para este gajo E eu percebi Que deve ter sido Um bocadinho isso também Porque havia outro gajo Também da minha altura E assim grande Que também não Mandaram-no embora E eu fiquei Inapto B Aí há níveis de inapto Pelos vistos Eu devo ser Inapto B É assim Primeiro vão à guerra Os velhos Os cegos Os pernetas As grávidas E depois é que me chamam a mim Em caso de guerra Mas se tu fosses assim Mais encorpado Se caia mandavam-te para os rangers Ou assim uma força especial Não? É muito especial a minha força Ia ser muito É especial Força especial É uma força especial Por falar em encorpado Estás numa de exercício físico Praticas o desporto Pratico Mas tu já praticavas antes o desporto Agora estás a praticar o desporto Acompanhado com PT Fazes musculação E essas coisas todas Fazes essas merdas Porquê? É pá Porque foi um desafio Que lançámos Eu, o Luís Filipe Borges E o Pedro Fernandes O Luís Filipe Borges Está muito amado Pois está pá O gajo Ele era gordinho E também está Ele ainda Como não tem família Sim Então Tem tempo Tem tempo E tem que se pôr em forma Para arranjar família Sim, sim E então ele está lá Sempre batido No mesmo ginásio que tu? Ele não está nas amoreiras Eu estou em Odivelas Mas aquilo Resolvi Voltar Eu estava um bocadinho Embaixo de forma E então resolvi Voltar a bombar Tu eras daqueles magros Com barriga Que é uma cena muito amada É preferível ser gordinho Como o Goiners Tenho aqui as peles todas Para sair Da barriga Que ainda não Mas pronto E como é que isso vai lá? O que é que a tua PT diz Para fazeres? É pá É assim Eu já perdi Perdi 4 quilos E perdi de cintura 6 centímetros Ai que ele agora Preocupa-se com a cintura E tenho 1 metro de rabo Ai E agora passaste Um 36 para um 33 Um 32 Não estou bem mais magro A roupa Não dá-se logo na roupa É a primeira cena Onde se topa mesmo E o sexo pá Também se topa no sexo A tua performance é melhor? É E sentes que a tua mulher Te agarra de outra maneira? Ai estamos a falar da minha mulher Então Peraí Mas sabes o que é que vai acontecer? Eu não sei como é que está o estado Afim da tua mulher Em termos físicos Mas ela vai sentir Uma grande pressão Não ela também já está no ginásio Pois é Porque também Eu tenho o meu marido a ficar todo bonzão E eu não estou a acompanhar E agora as mulheres vão começar a olhar mais para o meu marido A tua fez o mesmo não A minha mulher Eu sempre Ou sempre foi Eu sempre pratiquei desporto A minha mulher entretanto Nós fizemos um filho Nós os dois A minha mulher Só vocês os dois Não estava mais ninguém Não estava mais ninguém presente Ela engordou bastante Perdeu o peso Só que depois engravida Ela ficou outra vez boa zona Fiz outra vez outro filho Quando está a boa zona Estava a pedi-las Estava a pedi-las Estava a pedi-las Fiz outro filho Ela engordou bastante Ficou Enfim Ganhou 20 quilos Portanto agora está a boa zona outra vez E agora está a boa zona outra vez Que ela treina comigo Então agora Tens que ir lá Então nós temos que ir lá Temos que ir lá outra vez Está a pedi-las Está a pedir outro filho É sempre assim É só uma altura Mas quando é logo Tem logo Olha para ela Tenhas tudo aqui em casa Vai ser castigada Não, mas somos um casal de fitness Somos um casalinho de fitness Tu treinas com a tua mulher Não Mas tu treinas com uma mulher Treino É uma PT Portanto que te obriga É Sofia Sofia é lixada Eu já tive uma PT E tenho um PT Mas com a PT Eu dava sempre muito mais É normal Que um gajo não quer ficar mal visto Mas eu não Eu estou mesmo a cagar Eu faço aquilo que consigo E és Eu sou muito dramático A treinar Eu faço drama Ou fazes Não, não, não Não, não Não, não Não é nesse drama É o drama tipo Ih, vou fazer isso É pá, eu não sou capaz de fazer isso Não, eu agora vou fazer É pá, não Quantas vezes? Sériis? Quantas séries? Eu faço isso mas é para descansar Vou dizer Então agora é para fazer o quê? Ela explica E eu assim Então mas isso é quantas repetições E ela vai explicando Ah é? Então mas se eu fizer assim Então isso trabalha o quê? E não sei Eu vou fazendo perguntas E vou descansar Eu faço sempre um drama muito grande Ei, não sou capaz É o quê? Eu vou fazer Mas depois faço Faço e faço com brilho Não, isso eu faço também Tento sempre fazer tudo Nunca fico Só uma vez É que o treino correu muito a mal Mas foi porque tinha dormido pouco É então Ah pá, correu muito a mal Estavas fraquinho Estava fraquinho Não te alimentaste bem? Não, nem foi Foi mesmo não dormir As minhas miúdas não dormem muito bem E então é uma merda As minhas noites São uma merda Ah Tu não tens um mínimo Pá, um mínimo De preocupação Quais poderão ser De segurança De segurança também E de percursões mesmo para as miúdas Estás a ver? Eu acho que elas vão gostar Quando forem para a escola Ah, sim Elas Mas por exemplo Eu não vou fazer isto Tipo até aos 18 anos Não, ok Aos 18 anos Começam elas a fazer os vídeos delas Claro Aham Já é que não me mostrem Nem inventam Nem que vão varar à net E a pôr na net Sim É pá, mas O objetivo Por exemplo Eu fiz um rap Com o meu puto De 4 anos É pá, no dia a seguir Na escola A escola toda já sabia Sim Mas a reação é engraçada Por um lado Ainda noutra Estive a falar isso com a minha mulher Eu por um lado Sinto-as Eu acho que Quando elas forem mais conscientes Daquilo Eu acho que vão achar a graça Porque todos nós Eu lembro de Eu gosto de ver imagens minhas De quando sou puto Às piada Ver coisas que não me lembro Não é? E acho que Nós achamos piada a isso Agora E eu acho que Por outro lado Que elas também Estão mais protegidas No sentido em que Elas são reconhecidas Na escola Mas não são Mal vistas Sim E o facto também De todas Muitas pessoas Saberem quem elas são Elas sabem Quem é que eu sou Imagina Ainda noutra Estava a falar isso Com a minha mulher Se algum maluco Se lembrasse de fazer alguma coisa Eu não divulgo escolas Nem nada disso Mas se algum maluco Acontecesse E mesmo que não Conhecesse as miúdas Toda a gente sabia Toda a gente sabe Quem é que elas são Sim E que iam ser identificadas Nesse sentido Sim Pelo positivo Isso sim Num cenário Extremo Sim E há muitas miúdas Na escola Que veem Às vezes E até no continente Olha as marias Mas fazem o comentário E elas não ligam E eu rimo E pronto Sim Eu por acaso Eu vou te explicar Porquê que eu fiz os vídeos Diz-me Eu comecei a fazer os vídeos Para ganhar dinheiro Sim Ganha-se imenso dinheiro No Youtube É vergonhoso Mas também foi por isso Porque é assim Tu tens dois rapazes Podes metê-los no futebol Agora elas vão metê-las onde? No futebol feminino Isso não dá dinheiro nenhum Não dá E depois ganham um buço Pois E começam a Gostar umas das outras Embora a minha pequenina Eu acho que ela vai ser fofa Mais pequenita Porquê que tu dizes isso? Ela é um bocado camionista É assim Muita bruta Muita bruta Pontapés E não sei o quê E fala assim Mas a falar assim Parece o pinguim do Batman A falar Acho que ela vai ser um bocado camionista Foi por causa delas Chegaste hoje tarde Aqui ao podcast Fui buscá-las E aproveitei para fazer um vídeo Enquanto fui buscá-las Ah é? Porque ontem fiz Epá Eu ontem lembrei-me à noite Vou fazer por causa do ginásio Vou fazer um bolo de proteína Andava metido Uh ele já faz bolo de proteína e tudo Estava naquela Vou fazer assim Tenho lá a proteína Whey não é? Whey sim Epá Quando é que tu usas? Tu usas a isolada? Usas a Isolada Total Whey isolada Da Gold Nutrition Gold Nutrition sim Portuguesa sim Sim E eu estava naquela assim Epá Estava metido na cabeça Vou fazer Vou experimentar fazer um bolo Então fiz um E elas gostam Sentei-as ao lado da Bimby As duas E eu ia pôndo a farinha Tudo bem Quando a Maria Rita A mais velha Me vê meter a banana Começa Tu vais pôr banana? Eu vou Porquê? Eu acho que isso não é assim Porque ela estava habituada A ver a mãe fazer bolos de chocolate E não sei o quê E depois eu meto a Whey E ela O que é isso? E eu assim É que uma farinha do pai É melhor não meteres isso Depois eu meti leite de coco Isso é o quê? Eu é leite de coco? Eu acho que isso não vai vir E ela estava a ficar desesperada E quando eu estou a meter o bolo Assim na forma Olho para ela E ela está a chorar A Maria Rita A mais velha É muito dramática A chorar E eu assim Oh filha Estás a chorar porquê? Porque eu não queria Que tu fizesse o bolo Eu assim Mas porquê que tu não queres Que eu faça o bolo? Porque tu não sabes fazer bolos E então assim Ai não sei Então agora Fico Fiz o bolo Ficou um bocadinho seco Mas foi para a primeira experiência Não está mal E hoje eu resolvi cortar o bolo E dar-lhe-se E então E o vídeo foi esse? E qual foi a reação delas? É pá Ainda não divulguei o vídeo Ah mas vais divulgar quando? Pai Daqui a dois ou três dias Ah então podes dizer Qual foi a reação? A Maria Rita começou a chorar Ok Quando eu lhe fui dar o vídeo O bolo Quando fui-lhe dar o bolo A dizer que não queria Não sei o que A mais pequenina Como é a mais despachada A camionista A camionista Eu dei-lhe um bocadinho de bolo E ela começou Eu assim Oh filha Queres um bocadinho de bolo? E ela quero Naquela E eu dei-lhe o bolo E ela começa a mastigar E a fazer aquela coisa Sabes a mastigar Ia sair Ia sair tudo Ia sair tudo Ia sair tudo Eu disse Filha mas se tu comeres O pai compra-te um gelado E ela Pumba Dá-lhe outra deitada Logo Mas depois aproveitou que eu saí E meteu no prato O estilo maluco beleza Continua na moda